É gente, a pessoa ter dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, normal, entendeu? É normal a pessoa ganhar dinheiro, mas se você ver a pessoa ostentando demais, fazendo um monte de coisa fora do normal, aí tem coisa, entendeu? E aí eu vou dar mais três, vou dar no mínimo três influências, famoso e conhecidíssimo, três, tá? Vou dar três. Um com a letra L, tá? Um com a letra L. Um com a letra D. E agora esqueci o nome do outro, não sei o nome do outro. Não lembro o nome do outro. É muita ostentação, muita ostentação. E deve, imagine, quem deve estar feliz é aquela menina que um dia desse estava pegando briga com ela. Que ela falou assim, da onde está vindo esse dinheiro, mulher, comprando tanta casa? Não sei se vocês viram o vídeo. Antonella, Antonella, acho que o nome dela é Antonella, né? Acho que é Antonella o nome. Antônia. Antonella. Pois, ela deve estar falando assim, viu? Daqui a pouco ela posta um vídeo. E agora, quem os amigos da Deolane, cadê os amigos dela? Fontenelle, né? Cadê os amigos dela? É nessas horas que a gente vai ver com os amigos. Cadê os amigos que estão lá com ela? Cadê os amigos? Vim para a rede social. Falar, não, minha amiga é honesta. É honesta, não roubou ninguém, não pegou nada de ninguém. O dinheiro dela é honesto, trabalhou com o suor dela. Cadê os amigos? É isso aí, isso aí serve de lição para vocês, viu, gente? Vocês prestem atenção que isso serve para vocês também, viu? Ela foi muito, vocês são pouco. Tipo, uma hora de uma precisão, os amigos, ó. Os supostos amigos de ladeira baixa, ó. Os amigos caem fora. Tudo interesseiro, tudo interesseiro. Ai, ai, ai. Então, a gente tem que estar olhando. Hoje, eu estou fazendo um vídeo chamada com o meu pessoal do meu grupo. Há uns dois, três meses atrás, uma cliente minha, ela está indo para fora do Brasil. Ela está indo para fora do Brasil. Presta atenção nisso, tá? Fizemos todo o trabalho, falei que tinha uma coisinha errada. Ela foi lá, ajeitou, que era do animal dela de estimação. Ela foi para fora do Brasil, ó. Nem documento na entrada fora do Brasil pediu. Já está morando dois meses lá fora. E aí, na época, o marido dela não conseguiu o visto. E o marido ia entrar pela... Pelaquele negócio errado lá. Esqueci o nome. E eu falei para ela, ó. Se seu marido calar a boca, não falar para ninguém, nem da família, vai dar certo. Ele ia ir. Isso era para dia sete do mês passado, viu? Para ele ir. Ela não falou não mais nada comigo. E aí, hoje, ela teve um videochamada. Ela falou, babá, meu marido não veio. E eu falei, o que foi que aconteceu? Ela, ele falou para o irmão. O irmão falou para o outro irmão. Falou para a mãe. Falou para a cunhada. E aí, o que aconteceu? Não viajou e nem vai viajar. E eu falei para ela, lembra que eu te disse para ele calar a boca, não falar para ninguém? Se ele abrisse a boca, ele não viajava? Ela falou, sim, babá, você me falou. Então, gente, o espiritual avisa. E as pessoas não ouvem. E aí, depois, vai fazer o quê? Aí eu falei, ó, meu amor, não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer mesmo. Então, quando o espiritual avisar você de uma coisa, cedo ou mais tarde, aquilo vai acontecer. Se o espiritual está te alertando que algo está errado, está algo errado. Então, vocês têm que prestar atenção, tá? Atenção. Ontem eu fiz uma previsão para uma menina que provavelmente ela está aqui. Ela não me falou nada, tá? Eu peguei e falei para ela que ela me mandou o nome da pessoa. Falei que a pessoa estava como se fosse um câncer. Quem estava na live, como se fosse uma árvore, alguma coisa já genética. Nunca ela me falou nada. Aí, em seguida, ela falou, Babá, ele tem cinco irmãos que morreu de câncer. E ele está suspeita de câncer. Foi isso que ela me falou. E a previsão não deu outra. Câncer. Está entendendo, gente? Então, eu ainda como humano posso errar? Posso. Mas o espiritual, não. Ok? Não, porque estão me perguntando se a Deolane vai sair da cadeia hoje. Não vejo ela saindo da cadeia assim tão rápido, não, viu, gente? Não vejo, porque o bicho vai pecar. Eu tenho uma previsão de atentado de morte dela, viu? Eu tenho atentado, eu tenho uma previsão que eu fiz recentemente. Acho que tem uns quatro dias que eu fiz. É só vocês olharem aqui na previsão que eu vou tentar matar ela, tá? Essa é a previsão, não é de hoje, viu, gente? Não estou fazendo previsão hoje. Tem quatro dias que eu fiz essa previsão. Ou menos. Sabe demais. O povo pode estar com medo de ela abrir o bico. De abrir o bico e pá, né? Quando a pessoa sabe demais, ela tem um poder. Mas também quando ela cai, os poderosos que estão atrás têm medo, né? Então não dá para falar aqui porque, já sabe, né? Não dá para falar porque a rede pode bloquear. Tem. Entendeu? Muita, muita, muita coisa envolvida, hein? Virgínia e Zé Felipe também estão divulgando, dizendo que ganhou horrores jogando. Esse negócio desse jogo, ó, há muito tempo que eu venho falando desse joguinho, ó. Esse joguinho está tirando a parra de gente, pessoas morrendo. Recentemente uma mulher roubou uma farmácia. Um dia de trabalho ela roubou 20 mil para jogar num tigrinho. Um filho matou a mãe para jogar num tigrinho. E aí vocês acham que essas pessoas estão incomodadas com isso? Não. Entendeu? Daiane, três cartinhas para a Daiane. Diana, Diana, três cartinhas para a Diana. Mas tem tanta gente avisando, gente. Eu avisei, a imprensa avisou. Todo dia tem reportagem e as pessoas continuam fazendo. Burro são essas pessoas também que fazem isso. Porque eu avisei, ó. Antes do Fantástico publicar sobre o tigrinho, eu já tinha avisado aqui, ó. É só vocês verem aqui um vídeo. Bota o nome tigrinho, jogos de azar, que vocês vão ver. Não tenho visto em nada, graças a Deus. Nada. Quem quer, para o homem correr atrás de vocês, quem quer, eu vou fazer com isso aqui, tá? Eu vou fazer com isso, mas não é com isso que vocês vão fazer não, viu? Você vai pegar uma vela vermelha. Eu estou com essa preta e vermelha aqui, porque eu não tenho uma vermelha aqui. Mas é vermelha a vela, viu? Primeira coisa, tem uma vela vermelha na mão, ok? Anotou que tem uma vela vermelha na mão? Isso aqui é simpatia para o homem ficar louco, viu? Louco. Agora, babá, a simpatia não deu certo. É o que eu estou lhe dizendo. Você precisa se limpar para a simpatia dar certo. Pegou a vela vermelha? Ah, e por que você está mostrando a colorida? Porque é o que eu tenho aqui. É uma vela vermelha. Você vai pegar essa vela vermelha, vai passar nas suas partes íntimas. Mulher vai passar na xereca, homem vai passar no bigorim. Passa na xereca, entendeu? Na xereca, nas suas partes íntimas. Pega o nome do alecrim dourado, escreve num papel. Pega a vela que você passou nas suas partes íntimas. Isso tudo, gente, você pensando no alecrim dourado, tá? Pega a vela que você já passou nas suas partes íntimas. Lava a xereca, viu, gente? Mentira, gente. Faça como vocês quiserem. De manhã, de tarde. É ponta suja. Durante de noite, acordou de manhã, já faz. Tá? Carne mijada dormida ainda. Ótimo. O nome do alecrim dourado no papel. Ok? Firma a vela em cima do nome do alecrim dourado. Acende a vela. E quando vai acender a vela, você vai rezando, tá? Um Pai Nosso. E vai falando o nome do alecrim dourado e o que você pediu quando você estava passando na xereca. Ok? Entendeu, gente? Então, vamos lá. Vela, passa na xereca. Ou no bingolim. Passou na xereca ou no bingolim? Pega um pedaço de papel. Coloca o nome do alecrim dourado. E vai acender a vela em cima. E quando estiver acendendo a vela, vai falar o que você falou quando estava passando na xereca. Que esse alecrim dourado venha a mim. Que ele não coma. Que ele não beba. Que ele não durma. Se pensar em mim. Que me busque. Que me desbloqueie no WhatsApp. Ok? Acende a vela e deixa ela queimar. Eu aconselho você a ficar uns 5 minutinhos lá. Mentalizando isso. E falando o que você quer. Ok? Depois deixa a vela queimar. Depois que a vela queimar. Você pega o resto e joga no lixo. Ok? Uma vez só o nome. Uma vez só o nome. E acabou. Um dia desse, gente. Eu tinha uma cliente, né? Que dos Estados Unidos. Eu acho que era dos Estados Unidos, né, Charles? A mulher tentava, tentava falar comigo. Não conseguia. Sabe por quê? Não fizeram coisa para ela. E não queria que ela descobrisse o que estava acontecendo. Depois de muito tempo ela conseguiu. É essa mesmo. Aqui, gente. A brilhantina é essa. Essa é brilhantina. Está vendo? Brilhantina é essa. Está ok? Já viu o que é brilhantina? Isso é brilhantina. Olha como está linda a minha brilhantina. Isso aqui dá nas calçadas. Isso aqui dá na rua. Não vai pegar de qualquer lugar e fazer o chá não, viu, gente? Veja onde é. Porque cachorro às vezes mije em cima. Olha que linda a minha brilhantina. Você pega, ó. Essas folhinhas aqui. Faz um chá e toma todo dia. Pense um remédio bom para infecção, gastrite, coisa de fígado, tudo isso. É maravilhoso, tá? Fez uma cirurgia? Toma todo dia. Além disso, de você enfiar para dentro, você também pode estar no quê? Tomar o banho. Isso aqui é um banho de proteção de brilhantina. Pega e faz para você ver. Cuidado com a quantidade, meu povo. Pelo amor de Deus. Isso aqui é brilhantina, ó. Brilhantina. Acho que vou ter que durar uma aqui assim, viu? Hã? Sim. Eu vou botar ela em outro fato, ela está tão bonita. Obrigado, Paty. Deixa ela do mesmo jeitinho, viu? Bora curtindo. O nome é brilhantina, tá? Brilhantina. Bora curtindo. Achei lindinha. Ela é linda. E ela não precisa de muito cuidado, não, viu, gente? Mole uma vez por semana, a cada 15 dias. Vai... E ela... Muito benefício. Beijos. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.